Olá, galera! Eu sou o Glaucio Oliveira, profissional de Educação Física da Fisjan Sesi. Esse é o vídeo número 6 de uma sequência de movimentos básicos de bioginástica, que já não são tão básicos assim. Nesse vídeo, nós teremos uma sequência de movimentos novos de alongamento, com grau de dificuldade aumentada, e uma série de movimentos de solo combinados. E os indicadores enrolam nos dedos, e você tenta esticar aonde puder a sua perna, respeitando o seu limite. Fica uns 10 a 15 segundos, retorna, trocando em perna, aonde você puder. E com todo o cuidado do mundo, estica as duas pernas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um. Um. O